O primeiro workshop dos profissionais de engenharia aconteceu neste sábado, sendo esse o quarto encontro dos profissionais. A troca de experiência e a união da classe foi o principal objetivo do evento realizado na Farol. A gente tem tantos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, então o objetivo é unir os profissionais e através, até mesmo da confraternização, a gente realizar palestras, workshops, eventos voltados para o fortalecimento da engenharia. Esclarecer os direitos, os deveres. São tantas coisas que acontecem nas diversas áreas e que o objetivo é isso, fazer com que a classe se una e que a gente tenha uma representatividade frente aos nossos órgãos, frente também às nossas entidades. Principalmente nós que somos profissionais aqui do interior, fica tudo muito mais longe, quase 500 quilômetros, para a gente resolver alguns problemas que seria facinho se a gente estivesse lá. Então, assim, e a gente está tendo, desde o primeiro encontro, a gente tem esse retorno dos profissionais. No dia 7, fizemos o nosso primeiro workshop da engenharia, onde tivemos três palestrantes, palestrantes de fora, de Porto Velho, e também tivemos um palestrante aqui, o doutor João Marcelo, aqui da Unir. Nós somos uma classe de engenharia bastante grande, nós temos diversas engenharias, engenharia civil, mecânica, elétrica, entre outras, né? E a ideia é justamente da gente poder unir, fazer uma parceria entre todos esses profissionais. Rolim de Moura, zona da mata onde eu moro, onde eu tenho de coração desde 2002, Rolim de Moura, faz parte da zona da mata. E, juntamente com os outros colegas, a gente conseguiu trazer esses profissionais de fora. Então, assim, a gente está muito satisfeito, né, em poder fazer esse primeiro, e se Deus abençoar, teremos outros. Pessoal, parece que tem receio dos colegas, e nosso objetivo é tentar unir o pessoal, unir toda a turma, todas as engenharias, para que a gente fortaleça a nossa categoria. Esse é o objetivo, e o workshop foi muito bom. Nós estamos aqui, ontem nós participamos de um workshop aí para tratar sobre inspeção predial, sobre questões tecnológicas, sobre a questão de gerenciamento de projetos, e hoje nós estamos fazendo aí uma confraternização entre os engenheiros da região da zona da mata, que é muito importante, é o fechamento, né, do nosso ano. Foi um ano de muito trabalho, um ano de muita dedicação, e a gente encerra aqui na zona da mata com uma confraternização que é muito bom e a gente fica feliz em estar participando, né.